oi tudo bem aqui é da sétima agência imóveis de itanhaém eu sou jefferson calisto e eu vim te mostrar uma casa nova com dois dormitórios piscina eu tô aqui na região do balneário bopiranga uma região nova a cerca aí de 1.200 metros da praia e aqui eu vou te mostrar uma casa muito bem acabada que entrou à venda logo na entrada você pode ver que os muros são altos um portão de madeira aqui nós temos espaço na garagem para pelo menos dois carros sendo um coberto e ainda sobrou espaço para essa piscina essa casa é novinha acabou de ser construída agora aqui na entrada nós temos uma ducha de praia e a piscina ela tá suspensa tá mais alta que o nível do solo tem banco molhado bicos de hidromassagem quer dizer dá para você brincar que se divertir com a a sua família e aqui nesse espaço dá um carro na garagem confortavelmente sem tirar o espaço aqui da churrasqueira da área gourmet essa churrasqueira tá muito bem localizada em frente à porta da cozinha você fica perto da churrasqueira não perde espaço de circulação e é só se divertir com os amigos aqui no final de semana e aqui seria área de lavanderia o espaço ideal aqui para você lavar sua roupa né aqui o corredor o corredor nos leva até o fundo do imóvel e ainda tem esse espaçozinho aqui que você pode aproveitar aí de alguma forma essa casa tá novinha e foi construída agora há pouco tempo em toda a documentação comprou pagou a gente vai entrar no cartório e já transfere ela para o seu nome se precisar dá para fazer financiamento por banco ela tá por um preço muito bacana condizente com tudo que ela oferece uma eventual negociação à vista em dinheiro a gente conversa agora se você não tiver todo o valor dá para sacar o fundo de garantia de garantia e financiar a diferença pelo banco nós trabalhamos com todos ó o piso é um piso frio cerâmico imitando madeira a sala é individual foge um pouco daquele contexto de sala e cozinha americana essa aqui é um pouco diferente a cozinha com uma pia em L de granito revestimento cerâmico até o teto detalhes em gesso olha lá a churrasqueira opa dá para você lavar a louça e ainda ficar olhando a carne não vai perder o ponto na hora de virar a carne e aqui são dois dormitórios sendo que um deles é suíte e um banheiro social também com revestimento cerâmico imitando madeira muito aconchegante aqui o primeiro dormitório no tamanho bom casa vazia faz um eco né e aqui é o dormitório da suíte nós estamos do lado praia na região do balneário Popiranga a cerca aí de mil e duzentos metros da praia mas é lado praia não precisa atravessar a rodovia para ir na praia e aqui é o banheiro da suíte também um tamanho bom revestimento cerâmico de qualidade a casa está prontinha aí falta um ou outro detalhezinho de acabamento que é questão de você fechar negócio a gente providencia a documentação no cartório para fazer a transferência do seu nome o pessoal da construtora finaliza aí os últimos detalhes e te entrega a chave comprou, pagou, a casa é sua a gente já passa lá pro seu nome de imediato não perca tempo é uma oportunidade essa casa está por um preço muito bom tá esperando por você aqui na região do balneário Popiranga eu sou Jefferson Calisto muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final aquele abraço e fui! o o o o o o o o E aí